Eu fiz essas três e esse daqui, ó, é sulfite, tá bom? Essa daqui é sulfite. E eu fiz as mesmas três artes no papel fotográfico. Qual o papel fotográfico que eu tô usando? Eu tô usando papel fotográfico 115 gramas. Por quê? Muita gente colocou lá na caixinha de perguntas também sobre fechar a balinha e ela abrir. E ela ficar abrindo aqui. Se o papel fotográfico for grosso, for acima de 135, 135 já não recomendo. Mas se for acima de 15, ele já começa a abrir, porque ele fica muito grosso e ele abre mesmo. Então, eu uso 115, ó. Essa balinha aqui eu fiz naquela hora que eu postei os stories. Não sei se todo mundo viu. Eu acho que era umas quatro da tarde. Umas quatro horas da tarde, ó. Ela tá lacrada. Lacrada, ela não abre. Não abre, porque o papel fotográfico é de espessura mais baixa, tá bom? O papel fotográfico é adesivo. Se você não quiser fazer com adesivo, você vai ter que passar cola igual a gente faz com a sulfite. E aí E aí